Vou cortar aqui aproximadamente 3 centímetros, eu não quero ela muito fina, vou cortar mais ou menos nesta grossura. Pessoal, aqui está a nossa peça de picanha já cortada. Pessoal, vamos passar aqui, eu gosto de passar aqui um fiozinho de azeite, vou explicar a vocês porquê. O azeite faz com que o sal fique aqui agarrado e não corra o risco de sair todo o sal. E depois também ajuda a dar uma maciez maravilhosa na carne. Vamos fazer aqui uma pincelada com o nosso azeite. Prontinho, já passamos o nosso azeite, agora vamos vir com o nosso sal. Pessoal, completinho, nossa fria já está pré-aquecida. Vamos retirar aqui, vou pegar a nossa carne, vou colocar ela com a gordura voltada para a lateral. Temos a nossa carne aqui, vamos colocar aqui nesta grelhazinha, vamos pôr aqui em cima. Vamos levar aqui. Vou pôr aqui a 200 graus. E vou pôr 10 minutos cada lado, para ver se é o suficiente. E vamos começar. Pessoal, pronto, pronto, os primeiros 10 minutos já estão. Vamos lá ver como é que está. Olha pra isso, que maravilha. Vamos virar para o outro lado, né? Vamos pôr aqui. Aqui está tudo, mais 10 minutinhos. Já se passaram os 10 minutos, vamos lá ver então como é que está a nossa carne. Pertacular. Olha pra isso. Pessoal, aqui está a nossa picanha cortada. Olha pra isso. Macia, macia, macia. Vamos lá. Hum. Você queira experimentar aí na sua casa, ó, recomendo, tá bom? Pessoal, se gostaram desse vídeo então, não se esqueça de deixar aí o seu comentário, o seu like. É muito importante para nós. Nos ajuda que o canal continue crescendo. O YouTube reconhece que o nosso conteúdo é relevante e acaba por apresentar a mais pessoas. Um grande abraço, um grande beijo a todos vocês. Espero vocês no próximo vídeo com mais receitas fantásticas aqui no canal. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 O que é isso?